3, 2, 1... Fala galera do nosso canal, eu sou o Cine Eu sou o Johnny E hoje galera, estamos trazendo mais um desafio de futebol aqui no canal dessa vez Na piscina Então o Zacato voltando pra fazer mais um vídeo de futebol na piscina Que foi muito pedido lá no último vídeo Se vocês gostaram pra caramba, então ó Já vai deixando muito like nesse vídeo e se inscrevendo no canal Anota na sua agenda, vosso canal posta vídeo às 10 horas da manhã e 18 horas da tarde todos os dias Entendeu? Não esquece disso, se programa e vamos assistir todos os vídeos do vosso canal Se inscreva pra você ser um... Galera, agora é sério, vou falar um negócio aqui de sério Deixa agora nos comentários Qual vai ser o nome da nossa família? A família do vosso canal aqui com vocês A gente precisa de um nome? Vai tirar desse vídeo aqui Vai lá nos comentários agora e deixa um nome bem criativo A gente precisa de um nome separado, só um nome Por exemplo, Coruja, Felipe Neto, Poca, Lucas Neto, ADR, Resendível, beleza? De um nome só do vosso canal Vamos, vamos conseguir? Deixa aí nos comentários pra gente achar logo Me segue no Instagram, João Rocinho Sete, tá aparecendo aqui embaixo Juninho Manela com dois L's, tô seguindo todo mundo aí de volta Então me segue, curto todas as fotos Arthur Luiz Balan, é nóis E boa aventura, beleza? E hoje a gente vai fazer o desafio de futebol na piscina Só que é diferente, né? A gente improvisou um golzinho ali E vai ser desafio de bicicleta e voleio na piscina Vai dar bom? Vai dar muito bom Ou não, ouve o isoladozinho e vai perder a bola e não vai ter vídeo Mas a galera vai gostar Então, tá todo mundo preparado? Todo mundo vai jogar na piscina Trouxe um pote pra você Tem todo meu amor por você aqui Essa é a piada do dia? Não, não é não Então vai, fala a piada do dia e vamos analisar se é boa ou não Tá Onde o boi compra perfume? Onde o boi compra perfume? Boitique Eu sei Eu sei Onde o boi compra perfume? É Perfume Não Foi quase Eu sei Eu sei Boitique Acertei mereço Boitique Você acertou Boitique 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 Não é? Eu tô virando um gênio das piadas aí Tá vendo? Uma coisa que me ensina Eu já acerto Então o Arthur já está preparado ali na piscina Vai ser o cara do zoleio Eu vou no gol, você vai no gol ou vai na piscina? Então tá, a gente reveza no gol e vamos ver quem vai ganhar Arthur, Luiz, Bailão, Boa na Aventura ou Juninho e Rossini Fechou? Fechou, vai, vamos lá Vai, começa agora o devido do vôlei, o bisque que leva na piscina Estamos preparados, eu estou no gol? Tá preparado? Então agora vamos lá Arthur, eu lanço a bola pra você É o primeiro desafio Eu posso fazer de qualquer jeito De qualquer jeito Beleza? 3, 2, 1 e vai De canela, rapá De canela aí não vai fazer nenhum, velho Eu vou até ficar de joelho pra você Vai lá Pronto 3, 2, 1 e vai Mais uma defesa Você tá muito longe Vem mais perto Senão você não vai fazer gol 3, 2, 1 e vai Ei, 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 ei Oh, muito, muito, quatro Arthur tá jogando nada Agora, vai lá Que eu vou mais três com você jogando Vamos ver se melhora, né? Vamos lá Arthur 3, 2, 1 e vai 4 chutes assim Ai, merdaaa Essa bola é linda Go, 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 go Eu fui querer zoar Pegando essa bola lisa Deslizou na minha mão Então, vamos lá, né? Tava 3 a 0, 3 a 1 4 chutes assim Mais três, Arthur, assim Nesse aí são quatro Porque é mais fácil pra ele, né? Ah, ninguém pegou Mas esse foi forte Já veio bem mais forte 5, 4 a 1, 4 a 1 Vai Ai, caramba Mano, vai muito rápido Na hora que pega na... Gol? Golaço Na hora que pega na grama Vai muito rápido Essa bola é muito lisa 4 a 2, Arthur Mais um chute aí, né? Vai lá Nossa, velho Claro que eu tomo gol A bola vem muito rápido e forte Você não quer se molhar? Tá com medo de se molhar, hein? É, tô meio com medo 5 a 2, Arthur Ó, por enquanto tá fácil Você tem alguma ideia? Vai te ajudar? Deve me ajudar É Eu tenho uma ideia melhor pra você Vai rolar, filho Eu tenho uma ideia Vai ser sem goleiro A gente vai diminuir o gol Você tem que ter precisão agora Gol Pode ser? Pode ser Dos dois mesmo jeito pra encerrar Tá com 5 a 2 pra gente Beleza? Então vai lá Quero ver agora, Arthur Vem cá Vem cá, Felipe Bom, ó Agora concordam comigo que tá fácil, né, Arthur? Ó, você pode acertar daqui até aqui, velho Vai lá, Arthur 3, 2, 1 e vai GOOOOOOOL Eu não sei Eu não sei Passou do que dá pra ar Passou do que dá pra ar Passou do que dá pra ar GOOOOOOOL 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 Primeiro ele foi bem Eu acho que foi uma cagada ter feito aquilo ali Vai ser muito fácil pra ele Vamos fazer agora dele Sozinho Vamos intercalando Beleza? Vai, 5 a 3 Errou Você tem que dar um voleio que vai mais forte, velho 6 a 3 Como que a gente ainda vai ganhar? Agora eu jogando Fala, Arthur 6 a 3 3, 2, 1 e vai BOOOOOOOL GOOOOOOOL Meu Deus Fala, 3 e volta Aí foi música GOOOOOOOL BOLAÇO É isso que eu falei pra você Que bem que você faz de gol Agora ele vai engolir, vai engolir, vai engolir, seis a cinco, ele tá chegando, ele tá chegando. Preparado? Capitão, você vai vim correndo agora da mão de cabeça. Vem correndo, vem comigo. Mitô, 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 mitô. Mitô, velho. Parabéns, quem acha que o Arthur mitou agora pode deixar aí nos comentários. Vamos lá, broca. Errou, mas esse era mais complicado mesmo, só que o Arthur tá se saindo bem. Bom, pessoal, o Arthur está perdendo, só que eu vou dar uma última chance pra ele. Já era pra ele perder e pagar o castigo, só que eu vou dar uma chance de empate. Se ele fizer um gol agora bonito, ele pode empatar e ninguém paga o castigo. Arthur tá tudo na sua, 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 Arthur E aí E aí MORTAL 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 Consegui empatar a gente, deu uma chance Mas tá bom Valeu Calma né Vai com calma Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de desafio de voleio No vídeo de hoje a gente tem Arthur Eu morri um pouquinho Como o Arthur teve que ajudar a gente lá na linha A gente teve que ficar no gol E alguém esqueceu o tripézinho Dessa vez só o Arthur foi na linha ali Jogando na piscina Que eu tô com muito inveja que eu queria nadar nessa piscina Maravilhosa nesse calor Bate like e a gente pode fazer uma parada Bate 30 mil likezinha aí Que a gente faz um jogo Bem legal A gente compra os golzinhos Põe um em cada lado e chama mais alguém Joga eu, você, o Arthur e mais alguns amigos Beleza? Bate muito like pra gente fazer esse jogo real aqui Arthur, mandou bem Fala pra galera da like que merece seu bebe de mortal e seus gols Deixa o like aí galera, porque esse foi bom Eu acho que eu vou apanhar, mas é nosso que eu confio Deixa o like hein! Falou! Tchau 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 Tchau